Seja muito bem-vindo ao Somak galera, bem-vindos de volta, é Distant Worlds 2 aqui no canal do Akamais pra ter vocês comigo. Galera, vamos lá cara, vamos continuar com essa campanha aqui, o acompanhamento já tá insanamente baixo galera, mas pra você que tá acompanhando essa série, eu agradeço demais você que tá aqui, e você eu tenho certeza que desce, deixe o like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, e principalmente deixa o comentário pedindo mais episódios, tem uma galera fazendo isso, e é por sua causa, tá, que a gente tá continuando essa campanha aqui, porque em condições normais eu já tinha finalizado, ambos jogados Distant Worlds, acho um jogo maravilhoso, de verdade, tá, só que definitivamente não tem acompanhamento aqui, mas por sua causa, a gente vai continuar com essa série, tá bom? Então vem comigo que tem algumas coisas que eu quero mostrar pra vocês, algumas coisas que nós vamos fazer galera, olha só. Galera, vamos lá, então, o que eu quero mostrar aqui pra vocês é o seguinte, vou aqui na parte de pesquisa não, eu quero vir aqui, na parte de diplomacia na verdade, isso aqui vai ser uma área que nós vamos trabalhar bastante no episódio de hoje. Eu tava dando uma olhada aqui, os mortais incôncio, nós estamos só com befriend, e na real, eu não quero ser somente friend com eles, eu quero ser um aliado de próximos deles, por quê, pessoal? Se tem uma coisa que os mortais são, é a questão deles serem leais, leal, tá? Então se você tem uma amizade de verdade com os mortais, eles vão cumprir a amizade deles. Então mortais são ótimos pra você, de fato, ser amigo deles. No caso, eu poderia escravizar eles aqui, até poderia, tá, inclusive é um objetivo da minha raça, apesar de a gente não estar cumprindo, é um dos objetivos aqui da raça. Mas o fato é que esses caras aqui eu escolhi pra ser amigo de verdade, tá? Os moscaras, pessoal, eles gostam da gente, no geral. O problema dos moscaras é o seguinte, por mais que eles gostam da gente, eles são uma raça que eles não têm muito dessa. Se der uma louca deles e eles querem conquistar uma mine station que você tem, eles vão fazer isso e whatever, independentemente do quanto de amizade que você tem, entendeu? Então, apesar de eu estar aqui neutro e tal, e meio que controlando isso aqui, eu não vou forçar muito a amizade com eles, eu não acho que vale a pena, porque eu não acho que é uma amizade duradoura, tá bom? Então por isso que a gente vai jogar dessa maneira aqui, é um pouco mais complicado do player confiar nos boscaras aqui, tá, pessoal? Outra coisa que eu quero mostrar pra vocês é o seguinte, eu tava até olhando aqui, tem uma raça aqui, cadê? Aqui na aliança mesmo, nas colônias independentes. Essa raça aqui, eu tô um pouco preocupado com ela, eu tava olhando em qual planeta que eles estão, eles estão exatamente aqui, eu vou buscar a colônia, tá vendo? Por algum motivo, a gente tá com menos 31 em relação a eles, bom, e muito por conta do que nós não somos os boscaras supremas, né? Agora que tem boscaras aqui, então colonizar boscaras que é bem mais difícil. Mas o fato da gente não ser esses caras aqui já dá menos 40 de relação com a gente, então isso já é bem ruim, tá? Então isso era uma das primeiras coisas que eu queria mostrar pra vocês. A outra coisa é o seguinte, nós queremos vir aqui de novo nas relações, e o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou comprar todas as mining stations possíveis desses caras, tá? Isso aqui é uma das coisas que a gente quer comprar, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui, posso comprar isso aqui, Akdarian também, Long Range Beans, a gente vai usar beans? Não acho que vá, até poderia comprar, vamos comprar, vai, vamos comprar tudo isso aqui, pega o Galaxy Map aí também, vamos pagar em grana pra esses caras aqui mesmo, tá galera? Isso aqui basicamente é porque, de fato, sim, a gente quer, cara, manda esse cientista pra lá, a gente não tá, mas eu quero tentar recrutar ele depois, porque recrutar o cientista é muito bom, né? Sempre vale muito a pena. Vamos pagar uma grana pra esses caras, né? Eu acho que menos que isso aqui, menos que isso aqui, menos que isso aqui, 158.900 por um monte de estação, um monte de tecnologia e tudo mais, então a gente quer isso aqui, né? Muito obrigado, vale a pena fazer isso, os caras vão gostar da gente porque a gente fez isso, mas tanto faz. Os mortalians, galera, nós vamos fazer a mesma coisa aqui, eu vou oferecer um deal pra eles, eu quero comprar todas as mining stations dele, ele tem defense on missiles, a gente pode comprar, vamos comprar todas as tecnologias dele aqui, costuma fazer bem, tá? Vamos ir tirando aqui de pouquinho, 93, um pouquinho menos, talvez, 92 e 100, 92 e 100 já é o suficiente pra convencer ele a nos vender tudo isso aqui, né? Então, vamos comprar dele aqui também, perfeito, vamos comprar essas coisas todas dele aqui, a gente tem grana, então vamos gastar fazendo isso aí, não tem porquê a gente fazer diferente, eu não quero dar grana pra esses caras, eu acho que é uma fria, com conclave, não acho que eles vão vender, ah, eles vendem uma mina aqui, vamos tentar comprar essa mina aqui deles, provavelmente eles vão pagar, eu vou ter que pagar bem caro, eles não gostam muito da gente, A gente tá bem negativo com eles, então, uma mina de 8 mil, eles vão cobrar 11.500 aqui, então, vamos comprar isso aqui também, acho que também vale a pena, e os boscaras, eu acho que os boscaras não tem, ah, ele tem uma mina aqui também, vamos tentar comprar essa mina aqui dele, vamos pagar aqui, 5.800, ele já vende a mina, e tá ótimo, dá certo, beleza, ok, então compramos as minas desses caras, comprando todas as estações, tudo mais ali, e a gente tá aqui pra isso mesmo, vamos despausar, deixa a coisa ir acontecendo aqui, inclusive vamos colocar em vezes 2, galera, porque tem muita coisa pra gente acontecer, né, mas o principal é que agora, nós precisamos estabilizar aqui, a nossa, a grana, né, que a gente tem aqui, vamos estabilizar isso aqui, clicar com o botão direito aqui nessas coisas, perfeito, eu tô com o fone, o áudio tá baixo, acho que o áudio tá baixo, vocês tão ouvindo aí direito, o processo também tá bem baixinho a música, comentar aqui um pouquinho, tá, a coisa deixa aí nos comentários, se você gostou, se tá na altura legal aí pra vocês ou não, deixa eu colocar aqui chips, nós temos essas naves aqui, essa nave aqui, ela já tá abastecida aparentemente, eu já poderia adicionar ela em algum lugar, essa nave aqui não está abastecida, essa aqui tá de exemplo, tá tranquilo, deixa eu olhar outra coisa aqui, pessoal, nós temos estações pra pegar, na real nós temos, só que antes de fazer isso aqui, eu teria que lidar com algum risco que eu tenho aqui, qual o risco que eu tenho aqui? tem um risco de 500 e pouco, aqui em Tebren, é exato, em Tebren, então deixa eu vir aqui no Dangerous Location, vou achar aqui um lugar de Tebren, assim que possível, vou achar, Tebren, ok pronto, esse lugar aqui a gente quer lidar com isso aqui de alguma forma, tá, porque isso aqui vai liberar uma localização, de estação de coisa pra gente, outra localização que a gente quer lidar, é com essa aqui em Rexeas, tá, vamos vir aqui, vou machar ela aqui, cadê ela? vamos começar a limpar esses perigos aqui, galera, pra gente pegar essas estações, tá, as estações estão sendo bem importantes pra gente, ela já tá pra você cuidar, tá bom, whatever, deixa, deixa acontecendo aí, muita coisa pra gente fazer, mudamos uma nova colônia aqui em Narg 2, legal, deixa essa colônia aqui sair, a gente pode já conseguir o planejamento, terry, whatever aqui, mas é mais importante que a gente construa isso, a estação espacial, então, vamos, quer saber? faz o complexo de administração aí, que eventualmente nós vamos precisar mesmo, faz ele, depois a gente faz o outro lá, isso aqui, mine station, resort, pode dar um coisa aqui, porque é uma colônia, cara, constrói aí, não dá nada, essa nova colônia aqui foi fundada, tá bom, então, essa colônia aqui, só pra gente lembrar onde ela, ela tá aqui embaixo, dá uma colônia um pouco mais perto aqui dos Boscaras, um pouco mais perto desses caras aqui, e tomar cuidado com esses caras, é bem importante a gente ter isso, isso aqui o que? Cara, eu, eu não quero dar um território map pra esses caras, mas, pode ser, a gente oferece esse tratado aí, se eles aceitaram, então ok, a gente continua fazendo amizade com os Boscaras, eu não me importo de ficar amigo deles, ou até mesmo, não guerrear com eles nesse momento, não é uma má ideia, o que aconteceu? Boscaras rejeitou, não tá interessado, ok, não dá nada, eventualmente a gente faz amizade com eles, ou a gente invade eles também, achamos uma coisa não detectada aqui, é um produto, a gente já tá com a Mine Station pra ser feito aqui, tá ótimo, a gente tem bastante Mine Station, eu acho, o problema não é exatamente Mine Station mineradoras agora, galera, o problema é realmente desenvolver nossas colônias, tá, nós temos uma lista bem extensa aqui, de coisas para serem criadas, essa aqui por algum motivo eu não consigo, o que tá em qual, ah, porque tem esses caras aqui, os caras que são meus amigos, são meus amiguinhos aqui, a gente não, eu não quero tratar com esses caras não, eles já são nossos amigos aí desde o início, eu acho que tá tudo bem, tá rolando alguma coisa ali, vamos ver o que tá rolando, deixa eu ver, Praia ter sendo atacada, o que tá rolando, você tem 512 de strength, em teoria, é, em teoria você não consegue fazer muito estrago, porque não, a gente tem uma estação aqui, não, Space Port, Space Port em teoria consegue lidar com isso aqui, a terra dos Lunars, né, ok, tranquilo, achamos alguma coisa aqui desconhecida, tá bom, a gente já tem uma mineração aqui, já tem uma mineração acontecendo, né, de fato já, deixa essa mineração, que tá acontecendo aí, legal, legal, isso aqui, é o item não detectado lá, que a gente já tinha olhado, né, tá ok, perfeito, eu realmente tenho que esperar um pouquinho, galera, a minha economia dá uma estabilizada, tá, a gente tá gastando muita grana, tá, mas essa grana aí, ela é necessária, você gasta, essa builder aqui tá sofrendo, ah, isso aqui foi a estação que eu tentei derrubar e não consegui, né, o que você tá fazendo aqui, builder, onde você tá indo, olha, aqui tem um monte de coisa dos, dos, dos caras aqui, o que é real, tem um monte de colônia aqui acontecendo, é a colônia deles, não é? Não, é minha, what? Minha colônia aqui, não é real, não é essa estação aqui, ela tá junto com essa colônia, e aqui a gente já tem, deixa eu ver isso aqui, tem um spaceport, e nós temos uma grande quantidade de nave aqui também, tá, tá ok, e aqui também é outra colônia, Yaga, Yaga 2, nosso space, ah, medium, ah, nosso spaceport ali tá sendo construído também, ok, tá espalhando bem, né, galera, a gente tá expandindo muito pesado, isso é um dos motivos, ah, cara, oferece essa grana aí pra eles, acho que não tem por que não oferecer, detection, information based, atupe language, tá, ah, os caras aceitaram, legal, ah, tudo, tudo, quando você tava fazendo o que? Raccoonish language, só que eu acho que a gente não quer pegar essas coisas mais, deixa eu até ver esses espiões aqui, que não tão fazendo nada, vamos de novo lá no enclave, vamos tentar roubar uma, uma tecnologia aqui, tem muita coisa pra gente pegar, né, pode continuar trabalhando nos atupe aqui, ok, e você também pode ir no enclave, vamos roubar informação, tecnologia, né, e você pode roubar compressed for storage, acho que não tem por que não, né, pega o compressed for storage, provavelmente a gente já tá trabalhando com isso, é, os outros caras, light field, enfim, tem bastante coisa que a gente já tá trabalhando, ok, vamos continuar fazendo, tentando roubar tecnologia desses casos, o que tá rolando, essa mineradora tá sendo atacada, que é, uou, 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 what the hell, a gente tem que evitar esse sistema aqui, a gente tem que evitar esse sistema aqui, porque eu não tenho força o suficiente, pra lidar com isso aqui ainda, isso aqui é dos boscaras, não é, exato, essa nave aqui, ela tá atacando esses caras, sinceramente eu não sei, isso aqui é os hives, tá galera, isso aqui são as naves mais fortes do universo, eu diria, essas naves aqui são bem fortes, tá, tomar bastante cuidado com elas, então essa região aqui é uma região que tem que, de fato, tomar cuidado, e a região dos boscaras, né, a gente não quer construir nada, é importante a gente ter isso, a gente tava tentando pegar aqui, Slut and Language, ok, Slut and Language, e Ignore, vou continuar fazendo isso, vou voltar pra cá galera, vamos dar still, search information, desses caras aqui, e Slut and Language, ok, e os Ignore, né, vamos aqui de novo, no enclave, search information, e você, nós vamos roubar os Ignore, tá certo, pode ir roubando, todas essas informações aí, tecnológicas, desses caras, não tem problema, ok, ok, por enquanto a gente tá lidando isso aqui, tem uma fragatinha aqui, dando trabalho, que fragata é essa, uma fragata de 1.300 de força, bem forte, uau, pera, é minha fragata, isso aqui, isso aqui é um vodka, de 1.000 de força, tomar cuidado com isso aqui, em termos de 1.000 de força, então ela tá me errando, o que é bom, acertou um pouquinho, deu um certo dano, não, 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 o que você tá fazendo, você tá atacando ainda, né, ele tá fugindo, não, velho, ataca aqui, pô, tá zoando, não dá jump, não, não, ataca ali, não, para de dar jump, para de dar jump, vai continuar dando jump, whatever, então, pula o automated e vai embora, o outro cara chegou aqui, sofreu bastante dano, falta um tiro naquele bicho, velho, uh, tá estragando, ponte, uau, tá, então, esses bichos aqui, são meio chatos de lidar, né, importante a gente, ter isso em mente, ok, os caras, deu jump daqui, ok, são minhas duas naves de defesa, aqui, né, ok, ah, isso aqui é o, third defense force, só tem duas naves nela, deixa eu até olhar isso aqui, mas, na verdade, tá com três naves, acho que eu consigo adicionar mais algumas aqui, você, na versa, velho, eu, essas naves aqui, eu nem sei como que eu consegui isso aqui, tá, a mínima ideia de como que eu consegui isso aqui, mas, enfim, tem uma das nossas naves aí, o Brostov, bota aí na third defense force, ok, você tem construção, essa nave aqui, tá em algum lugar que sabe se Deus, lá onde, tá indo fazendo o Brostov aqui na mine station, ok, coloca aí na third também, third defense force, e tá ótimo, seria muito interessante, vamos fazer isso aqui, galera, vamos fazer isso aqui rapidinho, olha só, eu quero, eu quero criar algumas naves aqui, aqui na verdade, aqui, eu quero criar aqui uma fuel tank, tá certo, vamos criar uma fuel tank, eu vou dar por X nela, e agora nós vamos vir aqui nela, cadê, você é a fuel tank, certo, seu destroyer, você é a fuel tanker, eu quero te adicionar exatamente na third defense force, por quê? Porque assim, aquelas naves ali, elas tem condição de serem recarregadas, caso seja necessário, isso aqui, aonde? Onde foi isso aqui? Nesse planeta, esse planeta aqui tá sofrendo algum tipo de epidemia, não é meu planeta, é o planeta aqui dos meus vizinhos, então, eles que se virem, eles que se virem com isso aí, sem bastante problemas aí já acontecendo, galera, tem que ficar de olho nisso, beleza, pessoal, vamos lá, tem uma nave aqui voando, uma nossa, uma das minhas, cara, a gente ainda tá devendo muita grana, mas tudo bem, né, de novo, a gente tá com um monte de colônias, né, sendo feitas aqui, então, pelo menos em relação a isso, a gente pode ficar tranquilo, isso aqui ainda não tá sendo construído, eu posso construir o Planetary? Eu posso construir o Planetary em você, então, você tá construindo o Planetary, por enquanto não tem como a gente construir mais nada, então, você por enquanto também é isso, você não tá construindo o Planetary, mas tem como construir o Small Space Port, tá com isso aí, Small Space Port e Planetary, maravilhoso, isso aqui é um abrigado, né, Yaga, tá sendo construindo o Planetary, e tá sendo construído o Small Space Port, então, tá tranquilo, né, em Yaga, por estar como é que tá, como é que tá, não tem o Planetary, não tem o Planetary, tá sendo construindo aqui, o Small Space Port, então, por favor, faça o Planetary também, legal, aqui, nesse lugar, tem isso aqui, e tem o Small Space Port, certo, Exato, Exato, então, tudo, correto agora, né, aqui em Narg, deixa eu até ver onde tá esse planeta, o sistema, ele tá aqui embaixo, né, exato, seria interessante a gente ter o Cloning, Cloning Facility aqui, tá, vamos botar o Cloning Facility aqui, tá sendo atacado, velho, Alt, agora aqui bem chatinho, né, 300 de força aqui, pra gente lidar, eventualmente a gente, lida com isso aí, detectamos mais alguma coisa aqui, é um bônus, o que que é? Cloning Growth, Colony Happiness, Colony Calm, nada demais, ok, por enquanto é isso, galera, por enquanto é isso, achamos mais um item aqui, não sei exatamente o que é ainda, essa Nébrica de Exploração sendo atacada, ver por quem, por essa galera aqui, do Automated Defense, ok, porque tem 1700 de força, bem considerável a força desses caras, que tá bem complicado a gente fazer qualquer coisa com esses humanos aí, justamente por causa daqueles Automated Defense que sempre estão lá, não tem a mínima ideia porque eles estão lá, mas por enquanto tá tranquilo, vamos fazendo nossa grana, galera, não foi o Tank Point feita, tá ótimo, deixa eu mandar, entre as outras naves, você tá com Protected, Negoti to Deal, e não dá pra pegar os Pactos, certo? Não, não dá, bora, é um cara aqui sendo atacado, isso aqui é uma nave de geração, de novo pela Hive, pela Hive, né, ah, aqui é onde a gente tem, tá, eu vou cancelar isso aqui, porque essa Hive aqui não vai me deixar vir aqui, ela tem 19 mil de defesa, então, é impossível eu conseguir construir qualquer coisa, né, até tem umas naves de geração aqui, tá vendo, é o Mine Station dos caras, velho, Neth Swine, ah, interessante, tá, será que esses caras me venderam isso aí, sinceramente não sei, ah, Research Agreement com Xanath e Quinite, pode ser cara, não é assim, se eles quiserem eu aceito, Research Agreement, pesquisa mais rápido aí, vai ajudar nós dois, você tá indo fazer, refuel em algum lugar, com Hyperdrive completamente offline, ah, você tá chegando aqui, né, vai chegar aqui, vai conseguir fazer alguma coisa, Research Agreement, sim, sim, com certeza, como se é amigo desse cara aí, Panath e Quinite não gostou, grana de novo pra esse cara, velho, vamos andar, a gente tá com essa grana aí, vamos investir nisso, Great Hunt, a grande caçada, eu acho que esse, esse evento aqui é dos bons caras, não é? Por que que tá acontecendo comigo? 10% de, de felicidade aqui e tal, no boost de felicidade, eu jurava que esse evento era dos bons caras, mas talvez não, não, aqui tá indo numa velocidade incrível, olha só, olha a velocidade que esse cara tá conseguindo, né, colocar, ah, sim, aceitamos, thank you, ok, deixa eu olhar uma parada aqui, galera, que é o seguinte, é o first attack force, ele ficou bem mais fraco agora, o fourth defense force também tá bem mais fraco, vou colocar mais nave nesse cara, o third defense force, eu acho que ele tá sem, fragata, fragata, fuel tank, não, ele tem um fuel tank aqui, o small defense force, é o small defense force, ele precisa de um, de um tanker, né, small defense force aqui, ele precisa de um tanker, é, tá bom, bora, o space port aqui em Norg, tá construído com sucesso, maravilhoso, cara, a gente realmente vai ter que esperar, né, então um pouco de paciência, deixa eu pausar isso aqui, a gente já vai ver o que que, uh, isso aqui é o, what? é o hive, né, achamos o principal hive aqui deles, liberate the stars, e esse cara tá aqui perto, seria muito legal não mexer com esses caras, mas por enquanto a gente não tem, muita capacidade de fazer nada, tem que tomar muito cuidado com esses caras aí, corre, 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 vai morrer, ele tá atacando aquilo ali, então beleza, deu pra fugir, pegamos a network, ah, network entertainment center, muito bom, ah, na completa missão dessas coisas aí, não é exatamente necessário, mas tudo bem, esse cara aqui veio embora, space port in Norg completo, isso aqui é uma colony, colony ship, será que a gente quer mais uma? não, vamos dar uma segurada, o que a gente achou aqui, ah, um location bônus aqui, interessante, pode ser, aparece aí pra nós, tá, achamos alguma coisa, essa coisa aqui, esse cara aqui que tava no ataque também já foi, nosso espião voltou, e ele tava pegando o Warped Light Field, tá, do enclave, vamos continuar fazendo isso, então, vamos lá no enclave, vamos continuar dando Steel Research Information, e Warped Light Field, pega isso aí, dá um, yes aí, tá ótimo, beleza, continua fazendo isso, vamos lá galera, eu quero dar uma olhada aqui, você já tá construindo isso aqui, não, mas ele tá com o Planetary, então, beleza, você, já tem condição ou não, você já tem condição, hum, você já tá construindo, na real, né, tá, o Yaga também, eu acho que já tá construindo, Exato, ele já tá com o Space Force construído, e o Core Star, ele também tá no mesmo esquema, né, beleza, então, de fato, falta um pouco ali, né, inclusive, seria legal, que a gente começasse a defender esses lugares, repara galera, a gente tá sofrendo shortage de itens, né, tá vendo, vários lugares estão, tá faltando coisas, por exemplo, hum, na real não, na real não, não tem vários shortage não, vamos dar uma olhada aqui, que fica mais fácil, temos sete críticos aqui, seis que estão baixos, né, mas, crítico, crítico mesmo, só sete produtos, quais produtos, vamos ver quais produtos, tá, tá faltando muito, galera, ah, aclon, aclon é um produto que tá faltando muito, né, ele tem subido bastante aqui, o preço, então, a gente tem que fazer mais, ah, coisas aí, Galaxy Map, ah, request for 11, 23, cara, beleza, de por cento de você, dá um assign mission aqui, que tá, under attack de novo, essa exploradora, não tô vendo quem, tá atacando ele, ah, tem um, tem um cara aqui, tá, ok, você, a gente já, reconsiderou, ah, eu esqueci de, eu esqueci de dar um break, nisso aqui, né, vou pegar esses custos aqui, mais rápido possível, né, quanto mais rápido possível, a gente pesquisar essas coisas, é melhor pra gente, galera, a gente tá ficando muito negativo, aqui, isso tem me preocupado um pouco, tem me preocupado bastante, na real, o que que tá rolando, the scourge of the stars, achei a base deles, é isso que eu tô, tá me falando aqui, eu acho que é exatamente isso, a base deles tá por aqui, é isso que ele tava dizendo, né, não é isso, inclusive tá aqui assim, aqui tá a base deles, the scourge of the stars, 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 ah, tudo bem, a gente tá descobrindo sobre os hives aqui agora, né, e tá falando, os hives são, os seres mais antigos da galáxia e tal, é isso que tá rolando, tá, galera, como os hives começaram a agir aí, tá começando a aparecer pra gente, vocês viram que o hives é muito, 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 muito forte, né, achou mais um item aqui, a gente tava pegando o Emerus Crystal aqui, muito bom, ela desmise isso aqui, isso aqui você foi exposto, ó, tudo bem, não dá nada não, só exposto não, realmente não dá nada, ah, vai lá no enclave de novo, vamos continuar dando research to, ah, to research information, vamos pegar aqui o, o que era? tava pegando a touca, vamos continuar pegando a touca, aí, vamos continuar pegando essas tecnologias desses caras, já que tá ali disponível, por que não, né, por que não? Tá, ah, completamos o reparo, investiga aí, desmise, tá ótimo, perfeito, legal galera, vamos aqui rapidinho, talvez eu tenha que aumentar um pouquinho aqui, o, o, tax income desses lugares, não tá aqui em 5%, primos, tem 20, esse lugar aqui, tá gastando 13k de ajuda de custo, a gente ainda não assimilou todo mundo, já assimilou, por que que tá tão caro? perdendo muito pra corrupção aqui, né, interessante, mas também tá zerado aqui nossa, nossa taxa, vamos aumentar aqui nela, lugar aqui, inclusive, pode, achar aqui uns 15%, tranquilamente, nesse lugar aqui, já tá em 20, também já tá em 20, também já está em 20, também já está em 20, aqui por algum motivo a gente tá perdendo dinheiro, gastando 4k aqui com suporte, em Mikai, ok, nesse lugar aqui tá em 20, a gente tá fazendo dinheiro, ok, tem alguns lugares que as taxas, por exemplo, esse Mikai aqui, tá gastando muito dinheiro com ele, é muita coisa, né galera, deixa eu só olhar uma coisa, o holographic, ele dá 15 development, e dá colony happiness, o que pode ser bem interessante, bem utilizado, isso aí vai ser bem interessante, se colony happiness, nós podemos colocar em primos aqui, vamos botar aqui não, development e colony happiness, é, vamos colocar aqui, vamos construir isso aqui, tá ótimo, e por enquanto é isso, tem 10%, acho que eu não preciso aumentar, eu posso aumentar um pouquinho, eu vou botar 13, eu acho que tá ok, e todo o restante tá de boa, ok, eu vou botar com o seu, um, eu acho que é o Advanced Blaster, não vou ficar dando isso aí de graça, para os caras não, você completou o Gnary, a gente já vai roubar outras coisas aqui, então a gente já tem o Gnary aqui também, e isso é o completo, vamos lá, vamos voltar aqui nos espiões, você vai continuar dando, no Enclave, vamos dar Steward Station Information, e você vai roubar aqui, os atos que a gente tá pegando, os Lucan, que é um cara pegando, pega, Compressed First Start, acho que pode ser, tem dois caras agora pegando Compressed First Start, acho que isso tá ok, e você vai lá no Enclave, vai com Steward Station Information, e você, pode começar, a pegar, a pegar, a pegar, a pegar Compressed First Start aí também, vamos tentar terminar isso de uma vez, né, perdão pessoal, se a gente conseguir trazer isso aí de uma vez para a gente, vai ser muito bom, perdão, ok, então, deixa eu ver essa nave, o que ela tá fazendo, não sabendo, já tá indo dar refill, mas aparentemente não tá indo não, o que nós pegamos aqui, pegamos o do Slunken, muito bem, então o cara completou, tranquilo, a gente tá sendo atacado, aqui, isso aqui é a minha exploradora, quem é você, você é da Outer Defense de algum lugar, nessa região aqui, tá, eventualmente a gente cuida disso aí, por enquanto não, tem outras coisas para a gente fazer, aqui tem bônus de cenário, então, a gente quer construir um Resort, Resort Base, tá, nesse lugar aqui, certo? Uh, a gente não vai conseguir construir, porque aqui é o lugar, dos piratas, né, sempre de 3K, deixa eu olhar uma coisa, Midian Starfighter, Talasso Shield, e Ion, até dá para cuidar dessa base aqui, mas vai dar um certo trabalho, ah, vocês são, vocês são brothers, pô, tá zoando, aqueles caras ali são brothers, pessoal, aqueles caras ali, eu posso ficar tranquilaço, encontro com uma colônia dependente, se eu conseguisse ver onde ela está, ela está desse lado aqui, aparentemente os caras gostam da gente, por algum motivo, por enquanto é tranquilo, ah, esse bônus de cenário aqui, a gente já está aproveitando, né, então, não, não está não, já está sim, já está sim, ah, você, quer vender alguma coisa, a gente compra, porque minha nave está em ataque, pela, Raive, tranquilo, é só a gente não ficar brincando aqui, e por enquanto é isso, ok, sai daí, ó, 25k de coisa, pode ser bom isso aí também, pode ser um resort, lugares aqui, adoraria que fossem limpados, de uma vez por todos, aparentemente é impossível, vamos ver aqui, não tem lugares de monitoração, e eu gostaria de ver aqui, também os resorts, o resort aqui, ok, tem esse lugar aqui, que a gente deveria construir também, é justamente no lugar, onde a gente tem planetas, a gente quer construir aquilo ali, definitivamente, é uma das bases, que a gente quer construir, isso aqui precisa fazer comércio, também, para que a gente consiga construir, outras coisas nesse lugar, né, por exemplo, o Space Station, e outras coisas desse tipo, aproveita e construa o Planetary aqui, já que a gente não está conseguindo, é nosso, é nosso, vamos lá, você está sendo atacado, de novo, provavelmente pela, não, agora a outra nave, vai ter Defense, naquele mesmo lugar, que saco, fica me enchendo, os patová aqui, eu quero, não colonizar esse lugar, eu tenho uma Mine Station, que seria legal, conseguir uma Research Station, aqui também, já que eu tenho um bônus, de pesquisa ali, tá, também, aparentemente, eu tenho Research aqui, Search Station, por favor, e algumas coisas, você está sendo, what? Descobri um novo recurso? Ah, Gravel X Crystal, está certo, é porque a gente lidou, com isso aqui, está de boa, é o menos mal, lidamos com o lugar aqui, investiga aí, dismiss, por enquanto, está tranquilo, cuidado, desmino isso aqui, que a gente já está construindo, de boa, de boa, já foi também, de boa, aqui os Gravel X Crystal, mais Gravel X Crystal, e aqui, é o bagulho, é que a gente está, o carinha que a gente estava, tentando matar, está só essa nave, vindo aqui, não vai dar, a gente já tentou, tem outra aqui, mais um bicho, eu consegui lidar com ele, investiga aí, temos uma, uma tranqueiraiada aqui, o lugar é esse, sinceramente, não sei, gente, a gente já está construindo, a estação, agora tem bônus de cenário, se a gente tem bônus de cenário, a gente quer um resort, mas por algum motivo, ah, porque você tem bônus de, cadê, construção research, então faz research station, lugar aqui, dá para conseguir de tudo nele, então a gente quer assim, o possível construir aquelas coisas ali, não sei se vai dar tempo, a gente quer, crew system research, muito bom, vamos tentar melhorar aqui, o medical system, enhancement medical system, vamos pagar aqui, e fazer a pesquisa mais rápido, isso aqui está sobre, está desabilitado, é só tudo, consigo correr, ela que está tomando o dano, que raio pequeno, não entendi, uau, aí vem de longe, o cara ali está sendo atacado, tem alguns fighters aqui, atacando ele, quem é você, ah, um destroyer, cara, que destroyer diferente, qual raça que tem destroyer desse jeito, sinceramente, não sei, bem interessante, está com mísseis, e medium starfighter, um destroyer bem interessante, para ser sincero, você é uma fragata, é isso, exato, já está dando junk, vai ataca, falta pouco, para destruir isso aí, tesoura, não, não tem muito tiro ali, precisa de alguém, só para revelar aquilo ali, cadê, você está atacando de longe, que isso, ataca o vodkar, B, tá bom, vai lá, e aí, destruir com sucesso, acho que sim, esse cara consegue atacar de bem longe, conseguimos destruir isso aqui, então, provavelmente, limpamos tudo aqui, que a gente tinha que limpar, interessante, isso aqui é o que, é um computer core, bem interessante, está sendo atacado aqui, por alguém, isso aqui são, o ultimate defense, provavelmente, naquele lugar de novo, saco isso aqui, desmise, isso aqui é o que eu quero, 240 para preparar um ataque, o vodkar PQ21, adoraria saber onde esse lugar, se eu soubesse, seria ótimo, mas, aparentemente, o third force, então, ele está mais fraco do que nunca, exato, algumas coisas dele, ele foi destruído, ok, você não tem fuel, você não tem fuel, está sendo construído ainda, você tem fuel, está desabilitado, você é uma fragata, vai, entrei no, é no small, ou no third, os dois precisam, entra no small, entra no third, vai, entra no third, mesmo tal, ok, ainda não entra em lugar nenhum, e, você é uma fragatinha, que tem combustível, e tudo mais, entra aí no third também, ok, então, esses caras que a gente coloca no small, para não esquecer depois, e você também, é um destroyer, um destroyer bem decente, entra no, small, só ver onde você está, perdido no meio do caminho, está indo, tentar se reabastecer, aqui de alguma forma, exatamente isso, ok, mais algumas naves que estão sendo feitas, você está desabilitada, mas tem combustível, entra no third defense, ótimo, está ótimo, e você, o cara que está indo, abastecer, certo, exato, você entra no third, você entra no small, esses caras não querem entrar, por algum motivo, sei lá, uou, destruíram completamente os caras, tá bom, vamos mais uma colônia, aqui em Nile, deixa eu só ver onde é esse lugar, véi do céu, eu pedi para brigar com os caras agora, né, pedi para brigar com os caras, isso aqui, obviamente vai dar ruim, pô, não precisa ser tão inteligente, para entender que isso aqui vai dar ruim, tá, não precisa ser tão inteligente, para entender que isso aqui vai dar ruim, vou até colocar aqui já umas tropas, porque a gente vai precisar, os caras, não querem fazer tratado de paz comigo, ok, desmiss, desmiss, aceitou, fundamos a colônia, ok, obviamente essa colônia aqui vai dar ruim, e esses caras aqui, eu acho que eles devem ter virado, eles devem ter virado, não, como que aquele cara sumiu então, what the hell, foram os piratas, os piratas foram destruídos, por que galera, porque a raive deve ter destruído elas, foi isso que aconteceu, deveria ter prestado atenção, a gente pegou o bagulho X aqui, exploração, tem aqui, achamos mais um item aqui, ok, build small clone, não, chega, você foi exposto, você estava tentando pegar o que, warped light field, você pode continuar fazendo isso, vamos colocar ele de novo, você vai dar target em clave, vai dar search information, e vai dar warped light field, tá bom, ok, isso aqui, é o bagulho X que a gente já tinha achado, mais uma colonia chip, cara velho, chega, chega de colonias, por favor, tem muita colonia, muita colonia, low aqui cara, muita colonia low, esse lugar aqui, eu tenho que construir a estação, que é o mais rápido possível, vai ser muito ensinado, o mais rápido possível, eu tenho que construir a estação, porque assim, vai dar ruim, é garantido que vai dar ruim, é garantido que vai dar ruim, isso aqui, colonia, what? ah, mas não é meu, colonia defense, colonia whatever, isso aqui é uma mine station dos caras, a gente tenta comprar, essas mine stations aí depois, se ele quiser vender, está ótimo, não acho que ele vai vender, não acho que ele vai vender, pode tentar, colocar, colônia de defesa ali, gravelex, onde que é esse lugar? é aqui, 422, velho, tá bom, vai, vai lá, e recuperamos um system map, por enquanto tudo, de boa, tá galera, por enquanto tudo de boa, várias construções para a gente fazer, enquanto super sossegado, e ok, a gente está começando a ficar menos negativo, que é muito bom, a gente estava com muita grana, a gente está com pouca grana agora, sandstorm enorme, acontecendo, a gente está com 20 colônia, é muita coisa, e esse medical system, isso é muito bom, inclusive, deixa eu olhar uma parada aqui, porque nós temos o cruel system, ele é V2, o medical system é V2 também, é, menos mal, vamos ter com o qual, nesse lugar aqui, a gente já está com holographic network, construído, já estamos, isso aqui é muito bom, porque aumenta a velocidade desses caras, muito, muito, muito bom, mexe isso aí, dá dismiss, ótimo, está começando a ficar menos negativo, deixa eu ver se está sobrando grana, para a gente investir nas colônias, galera, sempre é interessante de dar uma olhada, não, não está sobrando nada, e tem muita coisa negativa aqui ainda, tem muita coisa negativa, se eu posso diminuir aqui, vou aumentar aqui no facility, o que está rolando, o que está sendo atacado, por esse Vodcar, aqui, o cara que chegou primeiro, se não, uou, que nave é essa, velho, ah, é o destroyer, eu sempre vou, vou falar isso, né, eu ver essa nave aqui, e falo, uou, mas é o destroyer, é nada demais, não, é dismiss isso aqui, recuperar os detalhes de mapa, alguma coisa, não detecta, que a gente não tinha detectado antes, um small space port feito, isso aqui está sobre ataque, galera, é o seguinte, eu vou encerrar esse episódio, tá, é um episódio que a gente, enfim, não aconteceu muita coisa aqui, mas a gente está indo devagarzinho, então está tranquilo em relação a isso, e vamos continuar, mais do que um prazer ter vocês comigo, aquele abraço lá, e até o próximo episódio, tchau, tchau.